Entrei aqui no quarto da humilhação Fechei a porta, mas abri o coração Vim conversar com o Senhor que me escuta E sempre está atento a minha petição Os meus conceitos já não são suficientes E as decisões me afastam cada vez de ti Sou ser humano imperfeito e carente Mas não retires Tua presença que há em mim Não sei viver Sinto a presença, ó Senhor Nenhum só dia Tua presença, meu alento e companhia Na minha angústia ou na minha aflição Eu nada sou Eu nada sei Se não estás aqui comigo Por isso sempre venho conversar contigo Estou aqui no quarto da humilhação Os meus conceitos já não são suficientes E as decisões me afastam cada vez de ti Sou ser humano imperfeito e carente Mas não retires Tua presença, que há em mim Não retires Tua presença, meu alento e companhia Na minha angústia ou na minha aflição Na minha angústia ou na minha aflição Por isso sempre venho conversar contigo Estou aqui no quarto da humilhação Estou aqui no quarto da humilhação Sempre venho conversar contigo Estou aqui no quarto da humilhação 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 Estou aqui no quarto da humilhação Estou aqui no quarto da humilhação